Ele Venceu Ele Venceu Sobre-se o pecado e dor Ele se deu Na cruz o meu rei se entregou Ele Venceu Todo o poder Ele tomou Poderoso Salvador Morte, onde está o teu ar que não? Ele venceu, Ele venceu Meu rei venceu Morte, onde está o teu ar que não? Ele venceu, Ele venceu Meu rei venceu Ressuscitou Canteiro Tio foi Adonarei A Cristo Meu rei Morte, onde está o teu ar que não? Ele venceu Ele venceu Ele venceu Meu rei venceu Morte, onde está o teu ar que não? Ele venceu, Ele venceu Meu rei venceu Meu rei venceu Meu rei venceu Ressuscitou 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 Meu rei venceu Justiça o Corteiro Triunfou Adorarei É Cristo, meu rei É Cristo, meu rei Amém 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 Amém. Usa a Dei 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 Legenda Adriana Zanotto